Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim, aqui tudo tranquilo, sejam muito bem-vindos E hoje eu vim fazer aquele vídeo que eu não gostaria de estar fazendo Acho que ninguém que anda de moto quer fazer um vídeo sobre isso Mas até não comentei com ninguém, nos grupos, meus amigos, em rede social, nada Mas então essa semana eu caí de moto E eu tô fazendo esse vídeo aí pra falar um pouco sobre a galera que anda comigo de moto Os meus amigos mais próximos que andam mais seguido comigo de moto Sabem o quanto eu sou chato com a questão de segurança, o quanto eu incomodo A questão da galera que anda sem luva, a galera que às vezes vai viajar de bermuda Pois bem, a gente tá em isolamento social, ainda por causa do vírus, do coronavírus E aqui em casa a gente tá respeitando bastante a questão do isolamento social Só sai realmente quando é necessário, não fica dando banda à toa por aí E essa semana eu precisei sair pra comprar um material E fazia tempo que eu não ligava a moto, fazia mais já de semana que eu não ligava a moto E não andava na moto, né E assim, aqui em casa, eu moro no condomínio E tem mercado próximo, ferragem próximo, padaria Precisava comprar um negócio e decidi sair Eu pensei, ah, não vou ir direto Como faz dias que eu não ligo a moto, eu vou dar uma volta na quadra Pra até a bateria dar uma recarregada e tal, né Fazer o óleo circular no motor Isso aqui acontece Já no mais fim de tarde, eu saí meio com pressa E aí eu cometi diversos erros que eu nunca cometo Sou a pessoa que 99,9% das vezes se cuidou Andou de luva, nunca saiu de chinelo Mesmo que fosse pra ir no mercado Que é bem pertinho de casa, duas quadras de casa E nesse 1% eu negligenciei minha segurança Porque eu tava na correria Já era fim de tarde, eu queria comprar o material que eu precisava E aí eu esqueci a luva Não peguei a luva Eu tava de bermuda De tênis, mas de bermuda E só o moletom Eu pensei, ah, vou ali rapidinho Vou dar só uma volta na quadra Não vai dar um quilômetro dessa saída, né Vou sem luva mesmo Mas beleza, contextualizei Agora vamos ao que aconteceu, então Eu vinha vindo numa rua que eu nem gosto muito de andar É uma rua bem movimentada aqui em Canoas Tem bastante cruzamento E que não é uma rua principal Mas é uma rua bastante movimentada Tem bastante cruzamento Não tem sinaleira em nenhum cruzamento Então diversas vezes tu tá vindo nessa rua Aparece dos cruzamentos ciclista Carro se atravessa na tua frente Acontece bastante Eu vinha vindo nessa avenida A uns 40 por hora, no máximo Eu não lembro muito bem em que velocidade eu tava Mas tava bem devagar E aí um carro se atravessou na faixa E ele fez menção a entrar na rua que eu tava Que eu tava vindo, né Naquele milésimo de segundo eu olhei pro carro Que ele tava vindo ali Pra ver se eu precisava reduzir Se ele ia entrar, se ele não ia E no milésimo de segundo que eu prestei atenção no carro Surgiu uma lombada Eu não vi, era uma lombada alta Como eu vinha, eu passei Na lombada E aí a moto A moto passou por cima da lombada E a traseira me arremessou pra cima Claro, foi coisa pouca Eu mal saí do assento Só que nessa levantada que deu a traseira A frente foi embora E aí, cara Mas foi tudo muito rápido Quando eu processei a informação de que Alguma coisa tava errado A frente da moto já tava indo embora Não tive aquela reação de Tentar corrigir Tentar ver o que tava acontecendo Simplesmente Do nada O que eu senti, na verdade Foi a traseira da moto Me levantando pra cima E a frente saindo E aí, cara Foi basicamente isso A lombada apareceu Eu tomei o tombo assim Do nada Eu me machuquei um pouco Fiquei com bastante dor no braço Nesse braço aqui Olha como é que ficou a minha mão Eu tava sem luva, né O braço Meu joelho ficou machucado bem feio também Os dois joelhos Um deles ficou pior Esse braço aqui Eu fiquei com uma dor bem forte nele O meu pé esquerdo Ele deu uma torcida Que eu tive a sensação de que eu quase quebrei o pé Esse braço também Que eu fiquei com dor Eu tenho a sensação A sensação que eu quase quebrei também ele Porque foi Eu bati no chão e torci Mas eu fiquei tranquilo Já levantei na hora Já levantei E vi que tava tudo bem Prontamente já parou um cara de moto Pra me ajudar Na verdade Ele nem precisou me ajudar Porque eu caí Eu dei uma arrastada assim Junto com a moto Eu fiquei meio O meu pé meio que prendeu na moto Assim na hora que eu caí E no que eu caí Eu já consegui levantar Eu olhei pra mim Tava tudo certo Não tinha me quebrado nada Não tinha machucado muito sério Eu já levantei a moto Na adrenalina ali Já vi Olhei a moto assim Até fiquei impressionado Eu achei que teria quebrado Farol O painel Enfim Porque Porque a moto caiu Meio estranho A traseira ficou elevada Então ela caiu meio estranho A frente ficou pra baixo Mas Não deu nenhum dano Mais sério na moto Mas já é a segunda vez Que eu tomo um tombo Com um Tombo mais sério Que eu tomo um tombo Com um protetor de motor E carenagem da Chapan E eu tenho certeza Que se eu não tivesse Com esse protetor Eu teria quebrado o pé Porque eu teria Pressionado mais Mais forte ainda Contra o chão Meu pé Virou pra trás Então Se eu não tivesse Esse protetor Da Chapan Provavelmente eu teria Quebrado um pé Ele salvou Salvou de quebrar a moto Provavelmente Se eu não tivesse o protetor Eu teria perdido A carenagem esquerda Porque deu uma batida Bem forte Arrastou Tanto que o protetor Ficou bem marcado Tanto em cima Quanto embaixo Provavelmente teria pegado O motor Eu acho Não tenho certeza Vou deixar as fotos aí Do que aconteceu na moto Nada demais Na verdade Nada demais É só desentortar o protetor Que deu uma entortada No mais É tranquilo De resolver E é isso aí Cara E eu tô fazendo esse vídeo Meio que pra tentar Conscientizar a galera Principalmente pela questão De usar os equipamentos De segurança Não importa Que tu vá Na padaria Uma quadra Da tua casa Cara Cara Nessa uma quadra Pode acontecer Alguma coisa Pode Enfim Muitas coisas Podem acontecer E talvez Por tu não estar Com um equipamento De segurança Adequado Tu te machucar Mais feio E a luva Principal A luva É quase que nem O capacete Pra mim E é o que eu falo Pros meus amigos Pra galera Que anda comigo Cara Não dá oportunidade As coisas acontecem Tu não As vezes Tu não tem como prever Que vai acontecer Foi uma questão De milissegundos Pra eu ter uma reação Que eu não consegui ter Simplesmente Eu senti A moto me tocando Pra cima E saindo debaixo de mim Já perdendo a frente A moto Arrastando no chão Então a gente Não tem como prever Quando vai acontecer Alguma coisa A gente não tem como saber O negócio É tentar Antecipar isso Tentar se proteger Mas então é isso Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo